Direto do Catar, Rede Estrela apresenta Copa do Mundo 2022 Olá, eu sou o Vitor de Vídeo Arca e sejam bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é explicando sobre os 99 dias que a gente vai esperar até que a Copa do Mundo de 2022 chegue para todo mundo. A Copa do Mundo direto do Catar que não foi realizada em junho, em junho por causa que nesses meses tem muito caso lá naquela região. Tem isso mesmo. Daí ficou para novembro para ser essa Copa. E o Brasil opera pelo Hexa, que nas últimas duas Copas ou três ele não venceu. Espero que essa situação se reverta e que ele faça a mesma coisa que aconteceu na Copa de 94. Mas tirando as Copas passadas, eu estou acreditando que essa Copa vai ser o maior sucesso de todas as outras Copas que já foram realizadas. E, claro, não vamos deixar o Brasil na mão, né? E aqui. Pode ser que o Brasil perca alguma coisa, mas... Essa Copa é muito importantíssima para o Hexa Campeonato. Nós já conquistamos o Hexa em 2010, 2014, 2018, e nada. Só foi tristeza nessas duas ou três Copas. Mas isso nunca mais aconteceu. E que o Brasil seja Hexa Campeão da Copa de 92. E está tudo pronto para esse evento, que vai ser um dos melhores eventos do mundo. Com alguma certeza. Esse ano já aconteceu inúmeras coisas, mas essa é o que vai imprimir mais o acesso para a nossa seleção. Então, eu desejo boa sorte aí no Brasil. Que os desejos se rendem. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri